Olá a todos, sou o Demócio Luiz Brito, sou Paulo Capital, sou publicitário, estou muito feliz de estar presente nesse evento que errou de várias tendências na criação, programação, software livre e demais tendências. Na minha área é super importante saber onde o usuário está se encontrando, como ele se comporta. E a Campus Party é uma feira excelente para aproveitar uma oportunidade e entender o que exatamente está fazendo e entender de uma forma técnica, novas tendências, novas fórmulas para alcançar melhores resultados, tanto para a interação contínua com o usuário, quanto para a regeneração emergente a negócio. É isso aí, Viva o YouTube!